Prontos. Foda-se. GANDA IGOR, MEU! Mano. GANDA IGOR, MEU. Foda-se. Esquece. Tamo juntos, MEU. Temos aqui um vídeo de um dos melhores youtubers de Portugal, que eu ainda não vi, meu. Muito bem-vindo ao meu vídeo. O meu nome é Claudio André e hoje, não vou dar aqui com desculpas porque tu já viste no título, eu hoje vou pintar o meu cabelo de várias cores. Oi! Oi! Não! Ei, não acredito, tu vais fazer isso, meu? Ei, ó Claudio! Esquece. Loucura, meu. Xiii! Estes maluco, Claudio? Meu, what the fuck, mano? Esquece. Eia, mano, até vou pausar o vape. Oh yeah! É mesmo isso. Aqui, o meu cabelo. Oh yeah! Maluco! Maravilhoso! Eu vou pintar o meu cabelo, hoje. Oh yeah! Se tu queres ver estas maluquizes, se tu queres ver coisas mais loucas ainda, já sabes o que tens que fazer. Não. Inscreve já o canal, deixa o teu like! Foda-se, já tá, mano. Bora. Oh então, o teu dislike, I give a fuck. I give a fuck, let's go! É que tu comentes muito este vídeo, é que tu partilhes o vídeo com o máximo de pessoas possível, para nós batermos rapidamente a nossa meta de subscritores. Cláudio, eu vou partilhar no Discord, depois não digam inscrição, foda-se. Oh, Ben! Ah é? Está aqui um vídeo. Pediram para partilhar. Está bem? Ok, ok. Já vi a sequência. Pronto, até logo. Fazer uma loucura ainda maior do que pintar o cabelo. Mas agora eu já sei que não queres ouvir falar, vem comigo nesta jornada para pintarmos o cabelo. Bora! Anda aqui em gravação, quero apresentar-vos a senhora que vai tratar do meu cabelo. E vamos realmente fazer aqui algo super maluco, por isso espero que gostem. Vamos estar aqui a mostrar as gravações todas, da descoleração, da pintura, tudo para vocês. Por isso, até já. Até já, mano. Vai ficar um arco-íris e vocês não podem ver o resultado. Eu ainda nem vi o resultado, já estou a ficar maluco. E pronto, galera, é maravilhoso. Aqui, ótimos produtos, maravilha. É isso mesmo. Já começou. Vai tentar começar, para mim, isso aí. Não, problema. Eu estou ensinando o meu cabelo. Mano, a cena que ele chegou ao YouTube muito tarde, mano. Porque a face de pintar os cabelos já passou, mano. Ih, olha-lhe bem, contente, caralho. Foda-se. Pessoal, digo-vos uma coisa. Agora a descoleração está a ser ruim. Uma dormência que vocês nem imaginam. Está-me a dar uma vontade de coçar. Mas eu não vou coçar. Eu quero que vocês vejam o resultado final. Vocês vão ficar malucos. Eu vejo aqui um bocadinho. Mas pronto, já vos mostro mais. Já sabe. Este vídeo é patrocinado pela BioSavers, que tem os melhores produtos de mercado, que realmente é rival à grande, grande, grande L'Oreal. Tipo, ele não conhece os produtos de lado nenhum, mano. Tipo, não conhece. É a primeira vez que ele está a ver os produtos. Como vocês sabem. Por isso agora, em vez de experimentar em L'Oreal, vem a experimentar BioSavers. Meu Deus, mano. É este gajo, é o melhor a fazer publicidade. Pessoal, esqueçam a L'Oreal, meu. É este, é o melhor. É a mesma coisa que, tipo... A Monster, é o meu sponsor. Pessoal, não beba um Red Bull, meu. Não, não beba um Red Bull. Esquece, beba o Monster, meus. Um dia a L'Oreal vai querer fazer parceria com ele. Quer dizer, eu acho que isso não vai acontecer. Vão descobrir este vídeo. Vai ser cancelado. Porque realmente tem produtos incríveis e é realmente quem estão a tratar do meu cabelo. Por isso vocês vão ver o resultado final. BioSavers. O cabelo está a picar imenso. E agora chegou a hora de tirarmos a tinta e vermos o resultado meio de final. Agora vão andar nas ruas um bocadinho loiro e amanhã vão fazer a pintura total. Mas vocês vão ver o resultado final. Por isso, venham ver a lavagem. Bora. Ver a lavagem. Caralho, vamos ver a lavagem, meu. E aí, mano, está a ser brutal, meu. Por que não está a rosa ali? A gente nem estava à espera desse resultado. Aqui, o xampunzinho do rosa. Sabe o que é meu cabelo? Pois já está. Já, mano. Eu acho que ele está a gostar das massagens. Não, tranquilo. E ele mete o processo todo da lavagem, meu. Esquece. Ele está a curtir mesmo, é, mano. Ai, mãe. Mano, finalmente tinha que aparecer alguém, mano. Tinha que aparecer alguém para ficar pior do que como eu estava antes, mano. Esquece. Eu antes, tipo, estava mesmo... E altamente, não é? E altamente, não é? Está tão louco. Está tão louco. Não, já não está, já está a sair. Isto não vai sair. Não quer dizer, é o pó descolorante. O pó descolorante. Olha, desse lado já que ele está a vermelho. Já está a sair. Mas estou bem, eu não quero mais. Não quero mais. Só assim. Está tão louco. Está tão louco. Está brutal, está brutal, meu. Isto está muito power. Isto está muito power. Mesmo. Em cima, curti, güey. Está a ver a ver o preto. O preto, acho que está fixe. Está. Agora, este contraste, agora... Atrás, é que eu vi, está muito testado. Está muito fixe. Não está amarelo, já está a olhar a coisa. Vê? Está fixe, não está? Atrás, está a ver a ver o meu. Está, ué, fixe. Calma, pessoal. Não vai ficar assim. Ah, estava a ver que ia ficar assim, meu. Estávamos-me assustado, mano. Não vai ficar assim, não faz cores. Isto é apenas a primeira fase. O gel, não. O gel não é da que ele saiba. Ah, para uma parte 2. Aí, agora deixaste-me um descanso. Com ansiedade, meu. Não gosto de nada de gelo. Não gosto de nada de gelo. Estou bem ansioso. Estão a achar? Cláudio loiro? Agora vocês vão ver com as cores. Esquece, está brutal, meu. Curti o pé, mano. Estou a olhar, meu. Acho que vou pôr o meu também. Acho que... Foda-se, está-me, malta. Mega louco. Queremos cenas ainda mais malucas. Acho que tentasse 5 shots de lixí, viu? Muito fixe. Boa cena. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.